Este samba vai para a Dorival Caimbe, João Gilberto e Caetano Veloso. O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março, alô, alô Realengo, aquele abraço, alô por Cidade do Flamengo, aquele abraço, alô, alô Realengo, aquele abraço, alô por Cidade do Flamengo, aquele abraço, olha o brilho. O Rio de Janeiro continua balançando a pança, e buzinando a moça, comandando a massa, e continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacria, alô, alô, Terezinha, alô, alô, seu Chacria, velho, palhaço, alô, alô, Terezinha, aquele abraço, alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço, todo mês de fevereiro, aquele abraço, alô, banda de Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo, teu beijo abraço, a Bahia já me deu, reto e compaço, quem sabe de mim sou eu, aquele abraço, pra você que me esqueceu, aquele abraço. Alô, Rio de Janeiro, aquele abraço, todo povo brasileiro, aquele abraço, alô, o Rio de Janeiro continua lendo, o Rio de Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, realengo. Aquele abraço, alô, alô, Rio de Janeiro, aquele abraço, alô, alô, Rio de Janeiro, aquele abraço, alô, do Cidade do Flamengo, aquele abraço. Aquele abraço, alô, 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 do Cidade do Flamengo, 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 al Aquele abraço, alô moça da favela, aquele abraço, todo mundo da portela, aquele abraço, todo mês de fevereiro, aquele abraço, alô banda de Ipanema, aquele abraço, meu caminho pelo mundo.